Primeiro tempo, vem o chute pro gol! Goooooooool do Jaraguá! O Joy, a bola sobrou, ele de pé esquerdo bateu, ela teve um leve desvio, sem chances para o goleiro. Aperta o placar do Arrudão, um para o Jaraguá! Dá pra cobrança ali o Cauê, vem o chute pro gol! Goooooool do Marreco! O Cauê cobrou o escanteio muito rápido, olha só o que ele fez. Chutou pro meio da área, a bola desviou e entrou, manda pro fundo no gol! Autorizado! Ajeitou, Neto! Renan faz a defesa! Se safa a equipe do Marreco pra você de novo! Pancada do Neto, boa defesa do Renan Cabral. Ajeitou o Edmar, pisou o André, bateu pro gol, desvio! E defesa do goleiro do Jaraguá, o desvio, a bola vai entrando! GOOOOOOOL do Jaraguá! William! Lançamento do João Neto, olha o leve desvio, a bola pegou no Edmar e entrou! Foi gol contra pra você de novo no replay! A bola desviou no Edmar! Volta ainda com o time do Marreco. Vem a finalização pro gol, chute pra fora! Pancada do Edmar! Buscou o giro, capa, clareou, ainda ele bateu pro gol! Defesaça do João Neto! Essa ia na gaveta, tinha endereço! Essa tinha aí, o João Neto, brigadaço ali na partida, seguro, fez uma grande defesa novamente. Ó, ajeitada pela ponta ali no lance! Bate, rebate, se safa, vem a finalização de longe! GOOOOOOOL do Jaraguá! Agora sim, de fato e de direito, William! A bola sobrou pra você de novo! Um bate e rebate no meio! Aí, William, dominou, girou, mandou da quadra de defesa, manda profundo o gol! O Jaraguá amplia! Três para o Jaraguá, um para o Marreco, Fernanda! Aí não tem jeito, né?